bom dia pessoal do youtube e tudo bom com vocês nós estamos aqui graças a deus mais uma vez na lavoura a caixa de banana bonitinha né estamos aqui no início das carreiras vou mostrar pra vocês aqui já é a estrada deixa eu mostrar minha lavoura de fora pra vocês aqui ó aqui ela vai quando chega ali ela desce lá pra beira do rio aqui é a ponta do lado mais estreito da lavoura né hoje tô aqui de manhã galera tá chovendo demais hoje o sol deu uma clareada eu vou aproveitar essa clareada aqui para poder fazer os cortes de folhas né tem ventado demais ventou muito essa noite aí tem derrubado algumas folhas derrubado algumas folhas e outros e outros estão com cingatoca né aí eu tô cortando elas algumas estão tombadas mas que estão bem vívidas ainda tô deixando agora umas que estão já nas suas últimas eu pego e corto elas você ver a lavoura nossa aí ó estamos assim ó esse cacho de banana que tá ensacolado olha que o que resolveram fazer dentro dele aí ó essas marimbões e resolveram entrar vai dar trabalho depois para tirar olha só esse cacho de banana e aquele cacho de banana e aquele cacho de banana ali que a gente chama banana pão ela dá uma banana bem grande esse estalo aqui já vou ter tirado porque tá alto por isso que a gente tem passa aí e acaba não tirando né essas lavourazinhas que é a lavoura mais velha olha esse cacho de banana que bonito eu vou ter mais de 10 10 pencas nele aí né aquela lavourazinha vamos descer mais aqui ontem eu cortei vários cachos ontem para entregar hoje hoje a manhã está chovendo o sol já está bem bem torando na emenda hoje já aí mais tarde eu vou pegar e vou entregar né as bananas na cidade vocês podem ver a lavoura pequena são dois mil pés de banana é tanta banana não mas hoje estou começando já preparar outro terreno né eu já estou covando já a outra terra lá para poder plantar na outra na outra terra banana só que lá essa banana da terra a maranhão né você vê uma cegona aqui aqui no meio aqui tem um uma cisterna eu não quis estender a lavoura por aí não até mesmo que essa lavoura nesse local aqui é temporário né esse cacho aqui ó que bonito ele está na hora do cortar já eu já tinha passado aqui eu não tinha observado ele está praticamente na hora de cortar e outro cacho ali no meio também ó já está praticamente no ponto de corte já também você vê entendeu aqui é a banana da prata anã anã sofre pelo tamanho né do pé porque os cachos são até de proporção bem legal entendeu eu tenho colhido aqui desses dessa parte de cima aqui que são 500 pés eu tenho colhido aí 3 a 4 caixas por semana né e tenho entregada aí a a banana nos comércios aí de cristal do norte eu moro em montanha mas a comunidade mais próxima aqui de mim é cristal do norte né é onde eu faço as entregas você vê a singa toca aqui não está atormentando muito mais não tem claro uns pés né que sempre tem sintoma mas a gente está trabalhando aí tratando ela ela está bem reagindo bem ao medicamento medicação entendeu e é isso aí pessoal se inscreve no canal curte os vídeos aí compartilha vamos estar divulgando nosso trabalho aí juntos nós vamos crescendo né aprendendo juntos eu tenho muito que aprender eu sou técnico agropecuária fiz curso em bananicultura entendeu estou aqui com esse estilo de com esse estilo de plantio no modo adensado muitos falaram que eu era doido né até mesmo por nunca ter visto um plantio tão adensado assim mas eu já tenho já sinais de pessoas aqui ao redor que já estão plantando nesse mesmo estilo que eu né é pegando dicas comigo né algumas informações como como fazer o tratamento as prevenções de doenças né e estamos seguindo desse jeito aí a gente nunca sabe tudo mas o que a gente sabe a gente vai ensinando vai aprendendo pegando informações né é desse jeito e quando você curte compartilha o vídeo você me ajuda a divulgar o trabalho né para que as pessoas possam conhecer por exemplo tem eu tenho uma colega agora amiga que através dos vídeos conhecendo o nosso trabalho aí já já me me entrou em contato comigo já já conversamos ela quer que eu ajude ela a montar a a plantação dela entendeu e assim nós vamos trabalhando é desse jeito olha que cacho bonito show de bola tem chovido muito aqui graças a Deus né e o mato começa a aparecer novamente tá vendo essa parte que é onde quase não está tendo é sombra essa parte mais aberta o mato já como é que cresce tá vendo e lá dentro você já vê que quase não tem mais mato e é isso aí pessoal você que não é inscrito se inscreva me segue aí nós vamos juntos aí está crescendo se você tiver alguma dúvida alguma algum questionamento escreva aí nos comentários eu eu sempre respondo todo mundo com o máximo de atenção possível entendeu aí nós estamos aí pra isso aí pra tirar dúvidas nos esclarecer dos fatos das coisas eu tava com meu dedo bem em cima da câmera entendeu e é isso aí pessoal obrigado por participar aí do vídeo nos comentários nas informações se inscreva no canal obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo se nosso Deus quiser e aí Obrigado.